Quando os meus olhos pousarão em ti, sente tudo em mim transformar. Mas tu partiste e eu fiquei tão só, nem bate para o teu olhar. A felicidade é que mera que vai, deixando a saudade a massa ferir. Fugindo os teus olhos, luz dos olhos meus, a felicidade de mim vai fugindo. Tudo agora eu sei é a recordação, tudo que passou não é que esqueceu. Viverá tranquilo o coração e recordar é viver. Viverá tranquilo o coração e recordar é viver. Viverá tranquilo o coração e recordar é viver. Tudo agora eu sei é a recordação, tudo que passou não é que esqueceu. Viverá tranquilo o coração e recordar é viver.